Olá, voltamos com as últimas notícias do governo federal. O benefício do programa Bolsa Família vai ser reajustado. Ao vivo, a repórter Paola De Horte tem os detalhes. Paola? Daniela, o reajuste vai ser de 9%. O valor médio pago às 13 milhões e 800 mil famílias beneficiárias do programa de transferência de renda vai alcançar R$ 176,00 por mês. Desde janeiro de 2011, o benefício médio recebido pelas famílias passou por um aumento de 29% acima da inflação. Também foi anunciada uma mudança no limite de renda para o acesso ao Bolsa Família. Esse limite agora está em R$ 164,00. Antes era de R$ 154,00. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff durante um ato da Central Única dos Trabalhadores em homenagem ao Dia do Trabalhador, neste domingo, em São Paulo. Durante o evento, a presidenta também anunciou outras medidas. O evento das três centrais sindicais reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participou da festa e aproveitou o discurso para fazer anúncios. Entre eles, um reajuste de 9% no Bolsa Família. Hoje, aproximadamente 14 milhões de famílias recebem, em média, R$ 164,00 por mês, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje. Ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso. E, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer o cenário fiscal que eles gostam muito de dizer que nós comprometemos. Outra medida anunciada é a correção em 5% na tabela do imposto de renda da pessoa física para 2017. Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês não paga imposto de renda na fonte. Esse valor seria ampliado para perto de R$ 2.000,00. Ou seja, quem ganha menos ficaria liberado de pagar o tributo. A presidenta também anunciou a contratação de pelo menos 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida e Entidades, com os movimentos do campo e das cidades. Falou também sobre a criação do Conselho Nacional do Trabalho, com representação dos trabalhadores, empresários e governo. E disse ainda que o governo estuda ampliar a licença paternidade para funcionários públicos de 5 para 20 dias. Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência. Ao invés de 5, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres. Principalmente nessa questão fundamental que nós sabemos que é criança nascida nos primeiros dias. A presidenta Dilma destacou no discurso a política de valorização do salário mínimo que se tornou lei em 2007 e garantiu o aumento real de 76% da renda do trabalhador brasileiro. Todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. O salário mínimo valorizado, como ele foi no governo Lula e Dilma, ele, por exemplo, pega para as pequenas cidades, para as cidades medianas, uma extraordinária representatividade. Uma outra questão, sem dúvida, é a regulamentação do trabalho doméstico. Milhões de trabalhadoras e trabalhadores, a maioria mulheres negras, trabalhando sem regulamentação. E no governo Dilma e Lula, nós tivemos a regulamentação... Vamos ver nesta segunda-feira, desde 8 horas da manhã, as declarações de imposto de renda dos contribuintes atrasados que perderam o prazo oficial para entregar o documento. Também começam a ser recebidas nesta segunda as declarações retificadoras de pessoas que enviaram o documento, mas precisam fazer alguma correção. A multa mínima pelo atraso é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. A chama olímpica está a caminho do Brasil e será conduzida, a partir desta terça-feira, pelas cinco regiões brasileiras. O revezamento da tocha começa aqui em Brasília. 148 agentes, entre policiais militares, bombeiros, serviço de inteligência e peritos da Polícia Civil vão estar junto do comboio que acompanha os condutores da tocha. Durante todo o percurso, o efetivo vai ser de 3.500 agentes. A tocha vai passar por importantes pontos da capital brasileira, como o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Estádio Nacional Mané Garrincha, a Praça do Relógio em Taguatinga, o Memorial JK, a Torre de TV e a Esplanada dos Ministérios. Estas foram as notícias do Governo Federal nesta manhã. O repórter NBR volta às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br TVNBR e Facebook.com.br TVNBR. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.